Fala pessoal, sou o Sheik e vou aqui entrar aqui para fazer um vídeo para vocês, acabei de entrar na operação aqui, fiz uma venda aqui e resolvi gravar para vocês, estou em um minuto, é para mostrar para vocês, você pode estar em qualquer tempo gráfico, a gente usa os 5 minutos, mas eu vou mostrar para vocês que depois de ajustar a operação, uma operação que a gente usa aqui nos 5 minutos, determina tudo que precisa determinar, a gente tem uma entrada nessa linha amarela, mas eu entrei aqui um pouco antes, pela entrada do Utriscalper, para a gente pegar a confirmação dessa segunda estratégia que a gente pode fazer no celular, estratégia do Rota, então a gente tem uma venda aqui, um parcial aqui e um stop determinado aqui atrás, então vou deixar rolar aí e mostrar para vocês, você pode operar pelos 5 minutos ou ajustar tudo isso aqui nos 5 minutos, depois colocar no minuto, no 2 minutos, do jeito que você preferir, aí depois que ajeitou nos 5 minutos, pode colocar no tempo que você quiser aqui e ficar acompanhando, o ajuste da operação é nos 5 minutos, depois que você gostar mais de 1 minuto, 10 minutos, tanto faz, vou mostrar uma operação na prática, que é uma operação que a gente tem R$1.000 de stop e R$1.000 de ganho, quando ele atinge esse ponto aqui, quando ele atinge esse ponto, o primeiro ponto nosso de alvo, que é esse ponto aqui, a gente pode zerar um pouco os contratos, eu tenho o primeiro alvo aqui, segundo alvo aqui, o nosso alvo total é aqui, esse é o nosso alvo total, na verdade é o primeiro alvo da operação, esse aqui é só um parcial, esse aqui é um parcial, esse aqui é o segundo parcial, esse é o alvo da operação, a gente faz esse tipo de trade, porque o mercado está consolidado, ele pode vir buscar uma liquidezinha aqui, quando ele bate aqui, meu stop não está aqui na tela, meu stop não está na tela, estou numa região aqui, para vocês entenderem, meu stop é de R$1.000 financeiro, estou numa região, onde é uma região de que? Inversão de polos, para baixo aqui, eu penso para cima, para cima aqui eu penso em compra, para cima eu penso em compra, para baixo eu penso em venda, eu penso em venda, e como que eu defino isso aí? Eu estou numa zona neutra, isso aqui é uma zona neutra, suporte e resistência, e aqui é o meio de suporte e resistência, então para baixo venda, para cima compra, mas eu posso fazer a venda lá, assumindo stops ali, fazer o rompimento, só que eu estou dentro de uma estratégia aqui, para a turma ver, que é uma estratégia que eu passo, que você pode fazer do celular, deixar o limite ali de stop certinho, do celular, você faz um parcialzinho aqui e faz a grana legal, já está com R$1.000 a mais, na estratégia que é R$1.000,72, eu fiz uns R$900 a mais para fazer o dinheiro do stop, para mim seguir essa estratégia, e eu mostro para vocês, que com calma aqui, você consegue entrar e buscar esses trades, quando ele paga esse parcial para a gente aqui, a gente pode trazer no 0x0 a operação, lembrando, isso aqui, eu explico no EAD, explico no treinamento do presencial, eu expliquei essa estratégia, é uma estratégia que você pode deixar montada aqui, aceitar às vezes um stop, o stop está só aqui, aceitar um stop para pegar esse alvo maior aqui, você aceita um stop aqui, faz um parcial aqui, um parcialzinho aqui e busca um stop maior aqui, se ele pagar aqui, você pode stopar no 0, se ele te tirar, está tudo certo, aqui é o parcial, já está dando R$1.200,00, totalizando aqui R$5.700,00, então é só eu segurar essa operação aí, pegar esse parcial e manter minha calma, pagou, está começando a pagar os parciais, está pagando os parciais, se ele continuar aqui, eu tento vir no segundo alvo, se ele voltar aqui, eu já desalavanco, está pagando meus parciais, protejo, agora sim eu trago meu stop, que era de R$1.000,00 para o 0,00, meu stop está aqui, no lucro ainda de R$255,00, R$200,00, e aí bateu o parcial, aceitei para fazer uma operação dessa R$1.000,00, para mim pegar esse primeiro ponto, e aí eu deixo tranquilamente, ou ele me pagar tudo, eu posso tirar aqui, eu posso tirar isso aqui tudo, deixar ele vir me pagar aqui um parcialzinho aqui, e deixar vir no resto, ou ele me tira no zero, eu já consegui ganhar os meus R$1.000,00 de gerenciamento que eu aceitei, para ganhar meus R$1.000,00 aqui, aqui eu desalavanco, zero, está feito o meu trade, então é um trade que você consegue fazer do celular, isso aqui está no minuto, mas a gente nos 5 minutos aqui, a gente arma tudo, porque o pessoal perguntou, pode ser nos 5 minutos, 1 minuto, pode ser até no diário, e depois você ajeitou nos 5 minutos, você pode olhar em qualquer tempo gráfico, e tanto faz, a gente está trabalhando em pontos determinados, então depois você colocou no, armou sua operação nos 5 minutos aqui, armou todos os seus pontos, aí você pode olhar onde você quiser, até nos 5 segundos, até nos 5 segundos, se você quiser olhar, se você gostar mais, para você ver o movimento do mercado, as ondas, isso e aquele rolo todo, você pode olhar onde você quiser, se você quiser ver ondas, você vai vendo ondas, você contar, o que você quiser, que você pode contar, que você estudou aí na sua vida, aí você vai acompanhando, ver se dá certo, mas as minhas estratégias aqui, você não muda, você segue a risca aí, que você não vai fazer trade com medo, tá pessoal? Você vai seguir isso aí sem medo, tá bom? Ah, eu posso, Sheik, eu posso operar olhando o gráfico de, você pode, cara, você pode, ó, o gráfico aqui de linha, você pode, cara, no começo, ó, no começo, quando eu era iniciantão, eu fazia isso aqui, ó, eu não tinha, operava pelo Bradesco lá, operava pelos lugares lá, que não tinha nada, a plataforma era terrível, eu operava isso aqui, ó, inclusive eu tenho no meu, no meu, lá no arroba SheikTDPro do Instagram, eu tenho operações minhas antigas, você vai ver a mesma estratégia do Rota, né, nesse tipo de operação, ó, vou colocar a linha branca aqui para a gente entender ela, ou essa linha verde limão aqui, ó, 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 no gráfico de linha, posso acompanhar, pode acompanhar do jeito que você quiser, gráfico de linha, o gráfico que você quiser, cara, depois que você acertou aqui a estratégia aqui nos pontos que eu falei para você, é, das estratégias que a gente usa, você está protegido, aí você pode acompanhar do jeito que você preferir, tá? Só não muda a estratégia, deixa o dinheiro entrar, deixa a coisa acontecer, não fica virando a mão em tudo que é lugar que você vê, não fica fazendo a coisa errada, se situa no trade, que a coisa vai funcionar legal para você, tá bom? Aqui, ó, posso ir no, é, gráfico de barra para estudar, pode, cara, estuda do jeito que você quiser, no alguns livros, né, tem o gráfico de barra, isso aqui eu entendo tudo, tá? E quando eu comecei a estudar, eu vi gráfico de barra, fechamento, abertura, é, pra, é, é, queda alta, tá, então a gente entende tudo isso aqui, tá? Entende muito bem tudo isso aí, e aí a gente consegue, consegue operar em tudo que é tipo de situação, eu mostro para vocês, é, para você não, não ficar assim, tem que ser isso, tem que ser aquilo, cara, você tem que ter estratégia, depois é só seguir, olha, esse aqui é o gráfico de montanha, é só seguir e esperar seus alvos aqui, só isso, e aí depois, o que você vai fazer depois, se vai acontecer isso, aquilo, tanto faz, olha, você pegou exatamente, é, no ponto da, da venda, a gente pegou exatamente no ponto da venda, se você ver o gráfico de montanhas aqui, ele tá aqui, ó, topo, topo, rompeu o fundo, a gente pode entrar, ou, a gente tem um gatilhozinho aqui, ó, a gente pode tentar entrar aqui, ou, tentar entrar nesse rompimento aqui, tá, para tentar buscar, depois que ele tá abaixo desse ponto, você entra no rompimento da onda, tá, para buscar o primeiro alvo, tá, que a gente pegou já, e aí você protege no zero, se ele voltar aqui, ele pode subir, é um gatilho de alta, se não, meu amigo, só seguir com ele aqui, e tá tudo certo, aí você interfere, o que você vai ver, o que você quer ver, só basta, e eu só peço para você o seguinte, vocês que estiverem entrando no Rota da Consistência, nosso treinamento, que eu vou fechar essa semana, é, as inscrições, eu quero que você siga o que eu falo e mais nada, não mistura com nada, eu não ensino você, é, eu não vou ficar te enrolando, eu vou te ensinar a ganhar dinheiro, eu vou te ensinar como que você vai fazer um trade responsável, você pode olhar o que você quiser depois, ó, tá vendo aqui, aqui a gente tem, é, o nosso trade aqui de, é o segundo alvo, né, que é o primeiro parcial, o segundo parcial, o primeiro alvo aqui, ó, então aqui, se ele vir bater, pode ver no gráfico o que você quiser, se ele bater aqui, é o seu segundo parcial, tá, aí você deixa, tá protegido no zero, não perde mais, você já fez dois mil reais a mais da meta, já dobrou a meta da continha, que é de três, tá, olha aqui, ó, já dobrou a meta da continha, que é de três, já tá dando seis mil reais, já fizemos o parcial, estávamos com 45 contratos, então, isso que a gente quer mostrar para vocês, tá, pessoal, tá aqui sem enrolação, mostra o jeito que você precisar, o jeito que você quiser aprender, entender, só não mude as estratégias, estratégia é feita para usar e estopar, quando precisar, você tem que estopar também, tá bom, tá protegido no zero, deixa rolar, ó, vou colocar aqui no candle de novo, tá, isso aqui é só para vocês entenderem, porque às vezes, vocês ficam com muita coisa, é, tem que ver isso, tem que ver o candle, tem que ver aquilo, não, cara, você faz o trade que tem que fazer, no ponto que tem que fazer, e deixa a coisa acontecer, deixa a coisa acontecer aí, que a gente tem que ter paciência para isso aí, tá, tem que ter paciência, tá, para ganhar dinheiro, a gente já fez mil reais a mais, se ele voltar aqui, a gente está com mil e duzentos reais a mais na conta, se ele continuar caindo aqui, a gente vai fazer muito mais dinheiro, tá, só ter essa tranquilidade. aí, pessoal, eu estou editando os vídeos aqui junto, deixa rolar, pessoal, deixa rolar aí, você já ganhou, não tem mais estresse, entrou no ponto que tinha que entrar, agora você não mistura as coisas e deixa acontecer, já fez o dinheiro, está protegido, a gente só coloca o stop, eu só coloco o stop quando eu já pago parcial, parcial, tá, outra coisa aqui, eu não, eu já sei quanto que eu vou perder aqui, então eu boto lá mil reais de stop, né, mil reais, o caso aqui era a operação, para ganhar mil reais, pelo menos o parcial, então só depois dele pagar o parcial aqui, nesse primeiro ponto, que eu trago o stop no zero a zero, tá, o zero a zero nessa linha amarela, e aí depois eu deixo acontecer a coisa, tá, se ele voltar, e pode voltar, tá, detalhe, ele pode chegar aqui e voltar tudo, tá, voltar tudo aqui, inclusive romper e ganhar uma alta, tá, ou, ele volta aqui nesse meio, e vem buscar essa região, aí eu venho com ele, já estou na operação, né, venho com ele, faço minha grana, e, na paciência, infelizmente é assim, a gente tem que ter paciência, na hora de estar fazendo, estou no minuto, porque as pessoas falam, ah, mas eu acompanho no cinco, no dez, eu entro na operação, pelos cinco minutos, mais nada, agora se depois você, nas estratégias, você coloca no cinco minutos, depois você é operado um um, no cinco, encher de indicador, fazer o que você quiser, que tanto faz, tá, você já ganhou, já, já usou a estratégia minha ali, já está fazendo certinho, o resto não importa, e só garanta a paciência, na hora de fazer a operação, por quê? Então, detalhe, se você entrar no antecipado aqui, você toma stop, tá, você tem que esperar o mercado testar, voltar a testar, deixar um topo mais baixo aqui, aí você entra assim, o mercado testou ali, você entra na operação, e vem com ele, tá, é assim que faz, para não ficar, ficar fazendo trade, é, de qualquer jeito, você vai fazendo trade de qualquer jeito, assustado aí, ele pode tirar a gente no zero aqui, tá, ele pode vir aqui, tirar a gente no zero, e continuar alta, tá, então acontece isso, por isso que às vezes a gente arrisca, para pegar só o parcial aqui, e aí ele tira a gente no zero, você não pode chegar na esperança, agora eu quero mais, ele veio aqui, eu te entendi a mesma coisa, quando você quer mais, ou quando você quer dinheiro, total, você zera, então no primeiro alvo, já que você determinou o primeiro alvo, eu quero mais, não dá, é aí que você tem que entender, o mercado não deu, ele só deu, buscou a liquidez aqui, para continuar o que, a tendência dele, de alta, né, continuando o que, possibilidade de tendência, de alta, então eu não tenho que, eu querer nada, o mercado faz o que ele quiser, eu só determino minhas estratégias, e protejo a minha operação, fechou pessoal, só para entender como que é, a gente aguarda um pouco, aguardei, ele pacientemente aqui, segurar, voltar aqui, testar, e depois eu dei entrada, não deu tempo de mostrar para vocês, depois eu dei entrada, só para pegar, esses aqui que me interessa, esse trade aqui que me interessa, isso aqui que me interessa, depois é o outro parcial aqui, depois o alvo total, mas esse aqui me interessa, depois dele aqui, antes disso aqui, era um perdedor, antes disso aqui, era um perdedor, que estava automaticamente, já sabia que ia perder milão, quando ele bateu meus mil reais aqui, eu protejo, eu trago, eu protejo no zero, se ele me tirar, beleza, se ele vir, está feito o trade, está tudo certo, mas é só para vocês, verem, acompanharem como é, como é que você, às vezes, está pensando alguma coisa errada, ou está olhando uma coisa, e vira a mão para cá, vira a mão para o outro lado, e comete muitos, erros operacionais, e que está, te atrapalhando muito, posso botar no zero, posso botar no zero a zero, posso botar no zero a zero, se eu quiser, não perco mais nada, porque eu entrei em vantagem, entrei um pouco antes do rompimento, a hora que ele testou aqui, era um teste do fundo, na região de inversão de polos, então, o meu stop aqui, nessa região aqui, o meu stop era aqui, estava com um stop, que era que eu ia stopar ele aqui, era bem aqui, bem aqui, se ele passasse aqui, eu já ia stopar ele, então, daria mil pontos de stop, e aí eu aceitei, uma grana ali, para mim fazer esse pedacinho a mais, esse milão a mais, desalavanquei metade da mão, metade não, 20 contratos de 45, fiquei com 26, e agora eu estou protegido do zero, sabendo que ele pode me tirar a qualquer momento, ou ele continuar aí, para baixo, e é isso que a gente faz, tranquilo, sem ficar colocando ordem nesse meio de caminho, sem estresse, faça isso, e trabalhe inteligente todos os dias, faça esses trades, entra lá no EAD, assista os vídeos, treine esses vídeos, que você vai, vai conseguir se dar bem todos os dias, vai conseguir fazer o seu, e se proteger, principalmente se proteger, é importante que você entenda o risco, e não se antecipe, olhando errado o mercado, não se antecipe, e não queira, agora eu vou ganhar tudo, 100%, eu vou alongar a operação, se você tivesse largado aqui, era dois mil reais a mais, aqui você está devolvendo, devolvendo os mil reais, aqui era dois mil reais que você ganharia, aqui você está devolvendo 700 reais para o mercado, então é assim que acontece, você devolve 700 para o mercado, porque você quer mais, e é assim que faz, você tem que ter um risco aí, limite aí para você, ganhar mais, ou, ganhar o que ele só quer te dar ali, mas você tem que ter o risco, e tem que proteger no lugar certo, não fazer trade em qualquer lugar, é prejudicial para você, é muito prejudicial para você, ficar fazendo trade de qualquer jeito, em qualquer lugar, porque aí todo dia, a gente mostra aqui para vocês o seguinte, eu mostro o gráfico aqui, a galera que está do EAD, vê ali a galera, os nossos pontos, onde que a gente entra, onde a gente estopa, explica às vezes duas estratégias para as pessoas, isso aqui é uma estratégia muito fácil, para as pessoas operarem do celular, a gente mostra como tem que fazer, você tem que esperar testar o stop, lá entra na operação, bota o stop lá atrás, aceita o risco, e vem rolar aqui com ele, vem pegar o trade, só que às vezes sua conta é pequena, e aqui você tem com, mais ou menos aqui com 5, com 5 contratos, você tem um stop aqui de 144 reais, para ter um parcial aqui de 100 reais, parcial de 100 reais, e tentar buscar aqui, tentar buscar aqui, praticamente uns 250 reais, 200 reais mais ou menos, porque você vai aliviar a mão, então assim, fazendo do celular, ah, mas demora demais, mas é justamente isso, tem muita coisa que demora demais, que é muito ruim de fazer grana, e você faz, e aqui você pode aprender uma estratégia, que você vai executar ela assim, bem de forma bem tranquila, se você de repente, no impulso agir antes, você toma o stop, depois você entra de novo, você consegue recuperar o stop, tudo de forma praticamente, que não é automática, é semiautomática, você sabe os pontos, você só coloca nos pontos, e deixa acontecer, então é muito fácil de executar, se você treinar elas um pouco, é muito tranquilo de operar, dentro de estratégias prontas, eu acho, ainda mais as nossas, que não são setupizadas, como assim, não são 10 pontos para cá, 20 pontos para lá, 200 pontos para cá, 200 para lá, não tem isso aí, a gente não trabalha em cima de setup, trabalho em cima profissional, em cima de porcentagem, em cima de pontos exatos ali, então a gente já sabe, o que está fazendo, sabe o nosso risco, sabe onde a gente vai, ser tirado ali na operação, então a gente trabalha exatamente, o que quer, e é isso que a gente mostra para vocês, óbvio que dá para fazer, outras operações aí no meio, mas isso é tema de outros vídeos aí, hoje eu estou mostrando, uma operação que você consegue fazer, do celular, e ganhando paciência, inclusive trocando, para outros tempos gráficos, tá, para outros tempos gráficos, para tudo que, você quiser ver aí, você pode ver aí, que está tudo certo, ah, eu quero ver o Renko, eu quero ver, você pode ver o que você quiser aqui, pode ver o que você quiser aqui, aí você vai ver o Renko aqui, coloca, como que é o negócio do Renko, é, vou colocar, aqui, cadê o Renko, aqui, o Renko aqui, você pode acompanhar pelo Renko, você pode, tranquilo aí, pode acompanhar para onde você quiser, depois de pronto, cara, nos pontos aí, dos cinco minutos aí, tudo certinho, onde você determina, aí você pode ver o que você quiser, ver o Renko, ver, não ver Renko, é uma estratégia de pullback, onde você tem uma possibilidade, talvez, de reversão, quando ele não está na tendência, e você consegue pegar os parciais deles, nos pontos exatos, tá, você pode ver onde você quiser, aqui, essas estratégias, no Renko, aí Renko mexe, tá pessoal, o pessoal ouviu um cara falando, assim, que o Renko, como que é, o Renko é para profissional, tal, é assim, é para profissional, assim, isso aí, tá bom, eu sou o Candle, o Candle é o top, de você usar o Candle, a gente que é Day Trader, Scalper, tem que estar usando o Candle temporal, tá, agora, seguidor de tendência, não quer dizer que o cara é profissional, ele é seguidor de tendência, e quer seguir Renko, agora, não vai falar que Renko é profissional, e outra coisa, não é profissional não, tá, não vai falar bobrinha não, porque o que a gente vê aqui, na verdade, é só porcentagem, o que você colocar aqui, está tudo certo, desde que você esteja vendo, a porcentagem certa aí, do negócio, então, você pode colocar o que você quiser, já mostrei aqui, você pode colocar tudo o que você quiser, aqui, que dá tudo legal, esse negócio é chato, esse negócio de Renko, vou botar aqui, outra coisa aqui, não gosto de ver, esse negócio é chup, aqui é até bonitinho, tem um desenho, olha que bonitinho, olha que gracinha, que gracinha esse Renko, assim até bonitinho, tem uns bloquinhos aí, mais rápido, porque, pô, está vendo aquilo ali, deixa o saco, né cara, deixa o saco, coisa chata esse Renko, eu não gosto, eu sinceramente, isso aí, não gosto, acho, não acho vantagem nenhuma, e é tudo setup, tudo que os caras ensinam, é em cima de setup, em cima de padrãozinho, de figura, setup, para mim, isso aí não é profissional, tá, sinceramente, quem falar que isso aí é profissional, tem que me provar aí, puxar os relatórios de performance, as notas aí, as DARF, aí a gente conversa, enquanto não mostrar nada para mim, é só papo furado, enquanto não mostrar aqui, que você tem, sabe o que você está fazendo, onde você está fazendo, para mim é só conversa fiada, para mim isso aí é o que vale, isso aí, isso aí, operação rolando os pontos, você tem que fazer a operação, e acabou, tá, é isso aí que vale para mim, tá, mas você acredita no que você quer, você faz o que você quiser, vou fechar o treinamento, rota da consistência, e aí você, se você ficar de fora, com certeza não vai ter outra oportunidade, dessa, e, eu só lamento, cara, se você ficar de fora desse aí, porque é uma oportunidade única, a gente está tendo compaixão das pessoas aí, que só está tomando ferro, comprando um monte de coisa aí na internet, não tem resultado, então, eu vou te mostrar o GPS do mercado, o que você precisa fazer, como você deve agir, e vou te mostrar isso aqui, dentro do treinamento, rota da consistência, você tem a possibilidade, de, adquirir uma versão, é, do ultra scalping, avançada, onde você vai, melhorar a sua defesa, na operação, e sua entrada, e seu alvo maior, e te possibilita também, operar com aquela, com aquele tipo de estratégia, operar o forex, tá, então, a gente deixa bem, determinado isso aí, para vocês, tá, e segue o baile aí, é demorado, tá, pessoal, esse vídeo aí, talvez, fica demorado, mas eu vou deixar aí, pelo menos, pegar um parcialzinho, ou tirar eu no stop, tá, se não, eu corto aí, um pouco dessa operação, daqui para frente, aí eu passo para frente, aí, deixo aí até o final, aí pessoal, rasgada a estratégia aí, tá, em cima do primeiro parcial, aí eu posso sair com 6 mil, né, é aquilo lá, que eu falo para vocês, você pode sair com 6 mil, né, que ele tá aqui, 6 mil, tá com 6 mil reais, tá, a gente já fez o parcial, tá com 6 mil reais, eu posso aceitar isso aí, ou, se eu quiser segurar mais aqui, sair no segundo, e pegar um pouco mais, eu posso estar saindo aí, com essa, nessa operação aqui, eu posso estar saindo aí, com mais 3 mil reais a mais, tá, então eu vou, eu arrisco, o mil reais, os 2 mil reais aqui, eu arrisco mil reais, para sair com, é, 2 mil a mais, do dinheiro que ele tá aqui, tá, ele já tá com 1 mil, então, eu tenho mais 2 mil reais, para buscar abaixo aqui, então, às vezes é isso aqui, que você não sabe fazer, dentro de uma estratégia, lembrando que agora, é 5 e 13 da tarde, esse mercado, para dar uma porrada, para cima, e tirar a gente no zero aqui, é, facinho, tá, 5 e 13 da tarde, então, a gente ainda tem uns 10, 15 minutos, para tentar, pelo menos, pegar mais um pouquinho aqui, parcialzinho aqui, ou, é, buscar, pelo menos, talvez, esse alvo aqui, se ele vir, né, a gente não sabe, se ele vai conseguir, é, buscar essa venda, ou tirar a gente no zero aí, porque o mercado, está numa consolidação, está uma consolidação, buscando uma venda, mas, é uma consolidação ainda, tá, então, a gente tem que respeitar, respeita o mercado, e, faça o que você tem que fazer, dentro das estratégias, respeita a sua conta, que no final, tudo dá legal, bonitinho, né, esse negocinho de rancor, né, bonitinho, engraçadinho isso aqui, engraçadinho isso aí, não acho nada demais, mas, eu acho engraçadinho isso aqui, porque na hora do vamos ver, você vai operar de qualquer jeito, no susto, você vai querer comprar aqui, porque você não comprou no ponto certo, você toma um ferro lascado, então, segue estratégia aí, do jeito que tem que ser feito, o resto é, é resto, você vai ver um minuto, 15 segundos, renco, montanha, é, barra, o que você quiser, aqui, você pode ver qualquer coisa aqui, que dá certo depois, tá, barra, isso aqui nos livros, tem a barra, né, você consegue ver fechamento, abertura, é, movimento autista, baixista, tudo pelo, pelo, código, pela barra aqui, né, isso aqui tem em livros, assim, você consegue estudar isso aqui em livro, também não importa também isso aqui muito não, porque o resto da maioria de livro aí, é, só ensina setupzinho furado, é, só, só entra na, entra e toma ferro, porque você não entende o que você está fazendo, tá, então, o mercado, você tem que administrar seu trade, todas as minhas estratégias que eu mostro para vocês, é, baseado em, em pontos determinados, a gente está calculando sempre o gerenciamento, para a gente buscar mais dinheiro, eu gosto de mostrar aqui, na prática, e mostrar em todas as situações, tá, porque a gente faz, a gente mostra, a gente faz todo dia, não tem medo, tem um stop definido, tá, é, mostra no EAD os pontos, os pontos no EAD, são colocados assim, dessa forma aqui, eu tenho umas plaquinhas aqui, ó, ó, onde é venda, onde é compra, tem todas as plaquinhas aqui, tá, a gente deixa aí, e vai seguindo com o preço, aqui, se não paga a gente, se não paga a gente, é, você estopa no zero, tá, estopa no zero, é, ou estopa aqui, se ele romper essa região, tá, você pode estopar aqui, ó, se rompeu essa região aqui, você pode estopar ele, tá, se aceita uns duzentão a mais aqui, não perde mais nada, tá, você pode fazer isso aí, dá tudo certo no final, tá, duzentos e cinquenta e cinco aqui a mais, tá protegido, duzentos reais a mais, tá protegido, e, se ele te tirar, beleza, se ele virar com tudo pra baixo aqui, você aguenta, se você aguentar, quiser um trade mais longo, você faz, se não, o mercado tá fazendo isso aqui, o mercado tá fazendo isso aqui, ó, ou ele testa aí, e vai embora, ou ele testa aqui, e fica tirando os caras, caindo aqui devagar, morrendo às vezes aqui nessa região aqui, aqui, às vezes ele morre nessa região aqui, e depois sobe, tá, às vezes ele testa essa região aqui, e depois sobe, tá, só que se ele passar desse ponto aqui, aí você pode ter que ficar esperto aqui, porque ele pode ganhar uma alta aí, só que o mercado tá finalizando o dia aqui, tá, cinco e dezessete, finalizando o dia, a gente tá numa operação aí, mostrar pra vocês que não tem horário, não tem nada, é só saber o que você tá fazendo, e seguir estratégias, essa estratégia dá pra fazer no celular, essa estratégia a gente cabe fazer ela no celular, tá bom? Pra vocês verem como que dá pra gente executar, e fazer bem essas estratégias, é só executar bem, cara, é só entender bem, tá, e ir com a sua mão, né, você pode, igual que eu falei, você pode ir com um contrato, você pode ir com cinco, você tem estratégia, você sabe quanto que você vai estopar, você já sabe o valor, quando você tem estratégia, você sabe, é o seu valor de stop, é o seu valor do ganho, ah, eu só tô com um contrato, você faz parcial, não tem como, né, você não consegue dividir uma coisa que não dá pra dividir, um contrato só você não divide, dois contratos você consegue dividir já, então a partir de dois contratos você consegue fazer parcial, a partir de um não, então por isso que você tem que entender o tamanho da sua conta, pra você fazer trade, deixa rolar aí mais 20 minutos aí, e a gente vê o resultado no final. Pronto, pessoal, olha aqui, então ele chegou aqui no parcial, voltou, tirou a gente no zero, acabou a operação hoje, só pra mostrar pra vocês aí, que você tem uma estratégia que te paga o parcial, te protege no zero, e te possibilita ganhar uma grana aí todo dia, tá, eu tô usando aqui o, esse negócio de, de rancro, né, mas eu não uso, né, cara, tu sabe que eu não curto essas coisas aí, tá, eu gosto aqui, candlestick, cinco minutinhos, você consegue botar tudo certinho, tomar as melhores decisões, e trabalhar, nem que o mercado esteja contra, você esteja contra o mercado aqui, a tendência, tendência de alta, você consegue aproveitar e extrair uma grana do melhor trade no momento, tá bom, pessoal, é isso aí, tamo junto, abraço, assista esse vídeo aí, compartilha, passe aí pra todo mundo aí, e opere, cara, sem preconceitos, com estratégias boas, zero preconceito, tamo junto, paz e amor, vamos pra cima, e até a próxima, valeu, entre aí, www.shakeTradepropa.com.br, caia pra DDDAD, e faça os trades ali junto com a gente, pega os vídeos, assiste os vídeos, e é isso aí, tamo junto, abraço, e até a próxima, valeu. Te amo, caralho, te amo pra caralho, você é foda, moleque. E aí, E aí, Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti